O Brasil precisa de ter mais espaço e mais incentivos para falar da questão do negro, mas sobre os vários aspectos, sobre o racismo, mas sobre também as histórias de superação e sucesso, sobre o passado do Brasil, que é um passado pouco conhecido, um passado no qual o país tenta fazer esse truque que ele sempre fez de dar ao negro a invisibilidade. Ele não esteve aqui, ele não está aqui, esse problema não existe. Então, eu acho que esse prêmio é um incentivo para que se fale mais. E aí, nada melhor do que dar o nome de Abdias Nascimento. Abdias Nascimento é precursor e tem coerência, as duas coisas que é preciso para dar solidez a uma ideia. Ele viu antes dos outros e ele manteve durante toda a sua vida a coerência na defesa do combate à desigualdade racial no Brasil, ao racismo brasileiro.